E olha só, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou nesta quinta-feira da terceira reunião hemisférica de ministros e secretários de Agricultura. No encontro organizado pelo ministro da Agricultura do Peru, pela FAO e pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, foram apresentadas as políticas de contenção à Covid-19 e iniciativas para a recuperação dos sistemas agroalimentares, da segurança alimentar, da agricultura e do mundo rural. Depois da reunião no Twitter, Tereza Cristina comentou a importância do investimento em ciência e inovação para a erradicação da fome no mundo. Ela também destacou a importância de regras justas e transparentes no comércio mundial.